E vamos falar mais um pouco sobre meio ambiente. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, vai acontecer o primeiro seminário sobre o meio ambiente na paróquia de São Francisco de Assis, em Santarém. O tema vai ser Nossa Casa Comum por uma Ecologia Integral. Sobre esse seminário, eu vou conversar agora ao vivo com Luiz Alípio Gomes, que é o vice-coordenador da região 3 de Pastoral da Arquidiocese de Santarém. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Muito boa noite. É um prazer grande poder estar dialogando com vocês, da TV Pai Eterno, e aqui no assunto Pautas da Igreja. Estou à disposição. Prazer todo nosso. Luiz, como que se deu a iniciativa de fazer esse primeiro seminário em Santarém? Veja bem, existe uma Assembleia de Pastoral que foi realizada aqui em Nossa Arquidiocese, que entre as suas prioridades, como as comunidades eclesiais de base, nós temos uma outra prioridade, que é a juventude e famílias, a questão também dos povos e da luta da Amazônia. Portanto, a partir dessa prioridade, várias regiões pastorais desenvolveram ações para contemplar esse debate, essa preocupação voltada com a questão do meio ambiente. A nossa região de pastoral número 4, que compõe a região pastoral, ela compõe outras paróquias. E nós vamos estar desenvolvendo, portanto, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, essa temática, muito em sintonia com a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, que é justamente a nossa casa comum por uma ecologia integral. Então, a gente pode resumir que esse seminário é fruto justamente de um planejamento da pastoral da Arquidiocese que colocou uma prioridade em nossa Arquidiocese, justamente está voltada para essa questão dos povos da Amazônia, desse ambiente que é importante para a questão do equilíbrio climático. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, até em relação a essa visão do Papa Francisco, do Laudato Si, e também que é o tema desse seminário, ecologia integral, o que seria isso? Explica para a gente. Muito bem, a gente trabalha na perspectiva de que tudo está interligado. Então, não apenas a questão do desenvolvimento econômico, se fala muito no desenvolvimento sustentável, mas existe um componente importante que deve ser levado em consideração, que são os povos, a cultura, por exemplo, e a questão ambiental, ela não pode estar dissociada desse debate. Quando nós pensamos no seminário, a gente pensou também num caráter bem pragmático, bem prático deste seminário. Nós vamos ter a realização de três oficinas. será uma oficina voltada para a questão da reciclagem dos resíduos sólidos, uma oficina sobre a questão dos quintais produtivos, e olha como é interessante você ter possibilidade hoje aqui de não estar encimentando o seu quintal, colocando cimento concreto em tudo, mas está deixando também uma parte dele preservada para a questão de plantar uma goiabeira, uma mangueira, outra planta frutífera no seu quintal. E nós vamos ter também uma oficina sobre a questão das hortas domésticas, a horta em casa e alimentação saudável. Então, às vezes, a gente gasta um bom recurso indo à feira comprando um cheiro verde, aqui no Pará a gente fala coentro, uma cebolinha, quando, na verdade, a gente pode estar fazendo esse tipo de ação na nossa própria casa. E como é casa comum, como essa também é uma temática importante adotada pelo Papa Francisco, nós entendemos que também a nossa casa comum pode ser também nossa comunidade. Então, nós queremos incentivar com essas, digamos assim, oficinas, que são bem práticas, para que as pessoas possam também, quem sabe, até sonhar em fazer uma horta comunitária, que seja em benefício da própria comunidade que ali está. Nós vamos ter a participação de movimentos, pastorais, comunidades eclesiais de base. Nós pensamos que a questão dos quintais produtivos é uma maneira de você ressignificar, repensar a utilização do quintal de sua casa, para que se torne não apenas... Luiz, o interessante é que esse ponto que você está falando, eu pensando aqui agora, realmente já virou um costume todo mundo cimentar, colocar cerâmica. A gente vê muitas casas antigas, no interior ainda com terra, com árvore, mas acabou essa preocupação das pessoas ter um pouco ali da natureza dentro de casa. Justamente. E aí, aqui na Amazônia, é uma contradição. A gente está, digamos assim, no verde, a gente está nessa exuberância que é a floresta amazônica, mas a urbanização da Amazônia também é preocupante, porque as casas perderam esse espaço. Você, às vezes, tem uma edícula, mas deixou-se de pensar que os quintais, e o nome da oficina é justamente esse, quintais produtivos, ele pode estar produzindo verde, ele pode estar produzindo, digamos assim, essa captura do carbono. Então, nós vamos ter professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, técnicos aqui do sistema, do Conselho de Informações Ambientais, do município, que vão estar trabalhando essas oficinas de forma bem dinâmica. Agora, é uma preocupação da gente poder substituir o concreto, da gente poder ter essa preocupação de não apenas concretar, encementar, mas também ter uma preocupação com o verde, com a planta, que são importantes para essa questão de uma economia sustentável. E com a alimentação saudável também, com algo cultivado em casa. Luiz, quem pode participar desse seminário? Ainda está aberto? Tem inscrição? Ou só chegar aí? Como que está funcionando? Nós fizemos uma inscrição online, e nós tivemos já uma boa aceitação do público, e a gente está dizendo também de que as pessoas que assim o desejarem, aqui da Arquidiocese de Santarém, não precisa ser da Igreja Católica, que esse é um tema ecumênico, a questão da sustentabilidade, da ecologia integral, para nós ela é muito importante, que atinja toda a camada da população. Então, são convidados a participar, a inscrição é gratuita e pode ser feita também na hora. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reflexo. A gente já falou dessa questão de cimentar os quintais, que a gente vê muito, e que realmente é preocupante, porque a gente vê que as pessoas estão perdendo o interesse de cultivar o verde e até perdendo uma oportunidade de ter uma alimentação saudável, até mais barata, econômica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o impacto que o ser humano tem sobre o nosso meio ambiente, o nosso verde, até em relação a essa visão do Papa Francisco, que é uma preocupação, não é atual, é antiga, mas que cada um tem que ter uma consciência, que cada um pode fazer algo para melhorar o nosso meio ambiente, para preservar também, né, Luiz? É verdade. E é importante, por exemplo, inclusive, até alguns termos que são utilizados com relação ao plantio. Por exemplo, nós não falamos mais quando nós queremos plantar, nós não utilizamos mais o termo cova, porque cova está muito associada à questão da morte, mas nós utilizamos o termo berçário, nós utilizamos o termo berço, porque nós estamos plantando vida. E é essa vida que nós queremos também incentivar que as pessoas façam na sua casa. Ah, mas eu não tenho mais espaço para o plantio de uma árvore, por exemplo. Mas é possível a gente, de repente, trabalhar com a possibilidade de criação de plantas em vasos? É possível, por exemplo, você ter um espaço para cultivar a sua própria horta, né, para que o coentro, o cheiro verde, por exemplo, lhe seja também algo em que você se sinta responsável? Isso é vida. Então, nós estaremos fazendo essas oficinas com essa abordagem de que o ser humano, no espaço que ele está, nesse concreto que a gente vive, inclusive nos apartamentos, inclusive, por exemplo, em um ambiente de trabalho, é possível nós esverdearmos esses espaços. E, mais importante ainda, eu acredito que, como uma prioridade da nossa arquidiocese, é fazer com que esse debate não aconteça apenas hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas que ele possa também estar pautando os nossos encontros, as nossas inflexões, à luz do que diz os documentos da igreja, à luz do que diz a Laudato Si, à luz do que diz querida Amazônia. Então, para nós, essa temática que ela é muito importante quando nós colocamos nós, enquanto cidadãos, como pessoas protagonistas nesse processo. E o interessante que você está falando, Luiz, eu fico refletindo aqui também em relação a essa situação da gente ver que está nas nossas mãos, cada um fazer um pouquinho, Luiz, até dentro de casa mesmo, a gente vê que está faltando um pouquinho dessa consciência. Mas, em relação a esse seminário, você acha que hoje o seminário é para discutir, mas o que pode se fazer? O que a pessoa, quando sai ali do seminário, ela tem que ter em mente? Ela tem que começar essa mudança? Em casa, por exemplo? Já é até uma dica aí para quem vai participar desse seminário hoje. Correto. Inclusive, agora há pouco, eu recebi o telefone da professora que vai, uma das professores que vão ministrar o minicurso sobre a questão da horta em casa, alimentação sustentável, e ela disse, olha, eu estou levando uma semente de coentro para distribuir para as pessoas. A gente vai, de forma prática, colocar a areia no chão, a gente vai pedir que as pessoas toquem na areia, que as pessoas manipulem a questão do extrato para colocar, para saber como é que vai o processo de plantio. Então, acredito que, por isso que a gente está chamando oficina, porque tem essa preocupação de que seja algo prático, em que se possa colocar, justamente, quando chegar em casa, já começar a repensar esse ambiente doméstico. O que no meu ambiente doméstico é possível para que eu possa, digamos assim, ter uma cultura ou começar a exercitar essa cultura do verde na minha casa. Depois, também, importante, como é que eu posso fazer com que essa cultura do verde alcance também a comunidade? Hoje, nós temos boas práticas, por exemplo, com relação à questão da eliminação do copo descartável. Não adianta a gente querer colocar, digamos assim, climatizar as igrejas, ter energia solar, justificando com isso a questão da sustentabilidade, mas no interior das nossas igrejas a gente ainda utiliza o copo plástico, que a gente sabe que traz um grande impacto para a natureza. Então, essas mudanças que são pontuais, mas significativas, a gente pode estar implementando. Aqui, no nosso estado, nós temos a cuia, que é algo bem regional. Então, a gente troca, por exemplo, nessa oficina, nós vamos servir o mingau e a gente troca o copo plástico pela cuia, a gente troca o copo plástico pela cumbuca. Tem que sair do campo das ideias e colocar em prática, não é, Luiz? Com certeza. Obrigada, viu, pela participação. Parabéns pela iniciativa e depois volta para falar para a gente como que foi a repercussão do seminário. Combinado? Será um prazer. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.